Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 8 milhões de trabalhadores não podem sacar o fundo de garantia por tempo de serviço por falta de depósitos. Um levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontou que 225 mil empregadores devem o benefício para seus funcionários. A dívida total de empresas com o fundo de garantia soma 32 bilhões de reais. O governo anunciou na semana passada a liberação do FGTS para trabalhadores com contas ativas e inativas. Apesar disso, 8 milhões de trabalhadores não conseguiram fazer o saque, porque seus empregadores não fizeram os depósitos. O FGTS é uma obrigação do empregador que corresponde a 8% do salário de cada funcionário. Todo mês o valor tem que ser depositado em contas abertas na Caixa Econômica Federal, sem gerar qualquer desconto no salário do funcionário. Do total de 225 mil patrões que devem o FGTS aos trabalhadores, 595 são órgãos da administração pública. As dívidas mais altas com o benefício são de empresas que estão falidas ou em recuperação judicial, como a Varingen, que tem 606 milhões e meio de reais em atraso, e a VASP, com dívida de quase 159 milhões de reais. Nos quatro primeiros meses deste ano, os auditores fiscais do trabalho identificaram a sonegação do FGTS por parte dessas empresas e levaram a arrecadação de mais de 2 bilhões de reais em autuações. O recolhimento feito pelas fiscalizações vem aumentando a cada ano. Em 2017, foram recuperados pouco mais de 4 bilhões de reais, enquanto no ano passado o volume recolhido foi de 5 bilhões e 230 milhões de reais. Os quatro hackers investigados na Operação Spoofing vão continuar presos por tempo indeterminado. Eles são suspeitos de invadir os celulares de Sérgio Moro e de outras autoridades. O decreto de prisão preventiva dos investigados por hackear celulares foi assinado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Com a decisão, os suspeitos Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Precisa de Oliveira e Walter Delgatti Neto vão continuar presos para não atrapalhar as investigações. Na semana passada, os suspeitos foram detidos temporariamente por 10 dias por determinação do juiz Valisley Oliveira na Operação Spoofing. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o envio de cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido com os hackers. O prazo foi dado depois que o ministro do STF, Luiz Fux, determinou a preservação de mensagens colhidas com os suspeitos presos pela Polícia Federal. E a Polícia Federal encontrou maços de dinheiro dentro de uma mala, na casa onde o doleiro Dário Messer foi preso. Conhecido como o doleiro dos doleiros, ele foi detido em um flat em São Paulo, no bairro dos Jardins, área nobre da capital paulista. Dário Messer dormiu na superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Ele ficará preso em um complexo penitenciário em Bangu, na zona oeste do Rio. Com as investigações, Messer vivia aí. No Destaque Internacional, os drones entraram em ação nas Ilhas Canárias, na Espanha. Mas nada de entregas ou fotos. Eles vão pela região para multar motoristas que não respeitam a lei. Vamos ver. Multas começaram a cair do céu na Espanha. O país passou a usar drones com câmeras de alta definição para vigiar e penalizar infrações de trânsito. A operação começou nas Ilhas Canárias, mas depois será realizada em outras regiões do país. Os drones conseguem identificar ultrapassagens perigosas, uso de celular ao volante, desrespeito ao sinal vermelho ou a falta de uso do cinto de segurança. Mas o sistema ainda não é perfeito. Graças à poderosa câmera ótica desse sistema, podemos ver o interior dos veículos e detectar motoristas usando o celular ao volante ou os que não têm cadeiras para crianças. Vemos muitos tipos de infração, mas até agora não contamos com a capacidade para detectar excessos de velocidade. Muitas cidades chinesas já usam drones para segurança e, na Europa, existem iniciativas em fase de teste. A Espanha já possuía esses aparelhos para vigiar o tráfego, mas é a primeira vez que são utilizados para multas. As autoridades dizem que 47 milhões de pessoas vão dirigir em agosto pelas estradas espanholas, onde em 2018 houve 1.200 mortes ligadas a acidentes. E para encerrar essa edição, já que o fim de semana chegou, é dia de conferir as dicas culturais com a Meg Azevedo. Quais são as sugestões, Meg? Olá, olá, Pathy! A minha primeira sugestão é o espetáculo infantil Cadê Meu Nariz, da companhia O Que de Que, que está em cartaz no Sesc Belenzinho. Tem também exposição do fotógrafo Sebastião Salgado e uma opção de passeio para a estância hidromineral de água de São Pedro. Confira! Após vários atrasos, um palhaço é demitido do circo e se vê obrigado a dormir em um banco de praça. Na manhã seguinte, ele percebe que há algo faltando. O seu nariz vermelho. Uma menina aparece e diz ter visto quem roubou. Um cachorro. Os dois decidem sair na busca pelo cão. E no caminho aparecem personagens como um equilibrista, um policial e um adestrador de pulgas. E com eles, a dupla reviverá quadros clássicos de circo. Em cartaz no Sesc Belenzinho até 18 de agosto. Sessões aos sábados e domingos ao meio-dia. Mais informações no portal sescsp.org.br. O mineiro Sebastião Salgado exibe no Sesc Avenida Paulista 56 fotografias feitas na mina de Serra Pelada. Localizada no Pará e conhecida entre as décadas de 1980 e 1990 como o maior garimpo a céu aberto do mundo. De terça a sábado, das 10 da manhã às 9 e meia da noite. Domingo e feriados, das 10 da manhã às 6 e meia da tarde. Outros detalhes no portal sescsp.org.br. A Estância Hidromineral de Águas de São Pedro promete agradar o visitante a partir dos atrativos turísticos, paisagens e opções de hotéis e restaurantes para todos os gostos e bolsos. A cidade saúde tem a sua economia voltada exclusivamente ao turismo. Com isso está garantida a qualidade de vida de seus habitantes e turistas. A cidade tem clima temperado ligeiramente quente no verão e ameno no inverno, com dias ensolarados e noites frescas. Tem uma altitude ideal indicada tanto para hipertensos como para quem tem pressão baixa. Diante de tantas qualidades, é fácil entender por que a Águas de São Pedro foi considerada a segunda cidade mais feliz do país, com melhor índice de desenvolvimento humano. No quesito segurança, a localidade também se destaca entre as mais tranquilas. Além das águas com propriedades medicinais, a cidade oferece passeios ao ar livre, como parques e muitas opções de turismo de aventura. Muito bacana! E se você gostou das dicas, já sabe, na sexta que vem tem mais. Por hoje é isso, mais informações durante a nossa programação. Lembrando que você pode assistir as reportagens desta edição no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal do Rit Notícias. Um ótimo fim de semana para você e até mais! Rit Notícias